Galera, voltando já do retorno médico já, já tenho as notícias pra vocês, não é tão boa, vou explicar pra vocês em detalhes Não é legal não a notícia, mas vamos lá, vamos em paz Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, minha perna tava doendo bastante, saindo muita secreção numa bolha que apareceu na cicatriz da cirurgia Falei com o médico, o médico falou pra mim vir hoje, dia 20 de março de 2024 no consultório dele, eu moro em Poeiras E vim aqui pra Catreuz, o consultório dele é em Catreuz Aí eu vim, né, cheguei, aí quando eu entrei lá, ele pediu pra ver minha coxinha, não me ofereceu nem uma moça, quer ver minha coxa Aí foi, eu mostrei minha coxa pra ele, né, negócio estranho Galera, eu tô rindo aqui, mas tô rindo pra não chorar Aí foi, eu mostrei, ele viu, tava a bolha, tava com uma, tipo uma massa branca, bem no centro Não vou mostrar, como eu falei no outro vídeo, não vou mostrar, porque se eu mostrar, pode até o YouTube me bloquear aqui Não sei como é que funciona o sistema dele em relação a essas coisas assim, né Mas aí galera, ele foi, espremeu mesmo pra valer Quase que o osso do meu fêmeo sai pelo buraco da bolha Que é tão espremida forte que ele deu, viu Eita dor da pitomba, tá louco, homem O médico não tem pena de ninguém não, viu Meio chapéreo tá sem pena Apertou mesmo, saiu uma bolha, um negócio lá branco, lá saiu sangue pra caramba, muito sangue Não doeu não, graças a Deus não doeu não Não doeu porque eu tava apertando meus coros, né, mas não foi dor naquela tua agoniante não Aí foi ele, foi e viu lá, aí ele me deu notícia nada legal Que agora, semana que vem, quarta-feira, eu tenho que fazer outra cirurgia Fazer outra cirurgia Pra poder tirar os parafusos da parte de baixo da arte Porque, peraí, deixa eu, tô engolindo seco aqui Porque ele quer incentivar a calcificação mais rápido, que ainda não calcificou Pra poder tirar a arte, porque tá criando infecção, né E ele disse que não quer que demore tanto pra poder emendar osso Porque se demorar demais Pode vir a me complicar bastante, viu Me complicar bastante porque Pode dar uma corra nos ossos aí, um câncer lá, ok E eu perder a perna, né Aí semana que vem, entrar na peixeira de novo, galera Entrar na faca de novo Quarta-feira, de hoje a uma semana Fazer outra cirurgia Eu tô até meio acostumado a falar a verdade Que a gente se acostuma até com o que? A gente se acostuma Mas não queria não, né Eu queria era me recuperar Queria era ficar bom Botar minha rotina de trabalho Que eu gosto muito de trabalhar Mas fazer o que, né Aí é isso, galera Como eu falei Isso aqui não é um vídeo me vitimizando Não é um vídeo querendo criar sensacionalismo Pra poder o canal crescer É um vídeo que eu tô aqui atrasando vocês Que vocês mesmo me perguntam muito nos comentários Como é que tá a minha saúde E eu me sinto obrigado em informar vocês Porque vocês me ajudaram muito E tem me ajudado muito, viu Porque se não fosse vocês A segunda cirurgia não tinha sido feita Porque eu não tinha condições financeiras Pra fazer aquela cirurgia Não tinha de jeito nenhum, viu Assim como ainda não tem Mas eu dou o meu jeito ainda O Fé em Deus Deus sempre dá uma luz pra gente Aí, galera Talvez Semana que vem Não tenha tanto vídeo Porque Eu vou estar na cama, né Vou estar podendo andar Mas É bola pra frente Bora Defender os cruzadores aí Pessoal, ora por mim Que Fé em Deus Essa vez vai dar certo E vai dar tudo certo Certo mesmo Fé em Deus Fé em Deus Vai dar certo, galera Galera, e era isso Espero que vocês tenham gostado Vê se gostou, viu Agradeço mais quem puder Estar orando por mim Que Tô precisando, viu Saúde, meu Deus Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau